Um adolescente de 16 a 17 anos que comete um crime, ele deve responder pelos seus atos. A redução da maioridade penal põe o problema debaixo do tapete, porque com mais violência não se pode reduzir violência. A sensação da impunidade, ela é muito maior que a impunidade. Tanto o sistema adulto quanto o sistema adolescente tem que se nortear pela perspectiva de ressocialização.